A gente tá fazendo, Alessia, o quê? No aniversário. Quantos anos Alessia vai fazer? Uau! Vem felizes, tá? Dois anos. Não. Não é dois anos, não. Quantos anos são? Quantos anos são? Um. Série, um, dois, dois, três, quatro, 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 quatro. Sim, gente. Eu vou sobrar a vela e eu vou catapar e abenço. Ai, meu Deus do céu. Aí a mamãe tá improvisando aqui umas coisas pra fazer o aniversário do Minimals. Eu pedi pro meu esposo imprimir essas. Eu fiz a arte, né? E pedi pra ele imprimir. Eu peguei os moldezinhos, essas coisas no Google. Aí eu coloquei no telefone e coloquei o nome dela em cima, né? Aí eu tô fazendo aqui umas bandeirolas que eu vou... Eu tô em dúvida se eu vou colocar nessa parede aqui e fazer a decoração nessa mesa. Mas tem essa luz aqui, eu acho que vai atrapalhar um pouco, eu não sei. Ou se eu vou pegar esse móvel aqui, marrom, vou colocar nessa parede, vou tirar esse quadro e vou decorar aqui. Colocar o bolinho e tudo. O bolo dela quem tá fazendo é minha comadre, Poliana. Tá fazendo bolo e os docinhos e só vai ser eu, meu esposo, ela e os dois irmãos dela, né? A gente foi na Halloween, né? É, meu amor. Aí aqui eu fiz um monte de artezinho, ó. Pra não passar em branco, né? Ó. O Matheus tá comendo. Ai, Matheus. A gente tá usando cola, a gente tá usando cola. Tamo usando cola e tudo. E aí, eu já vou, Marco. Marco, pode me trazer. A gente vai fazer meu aniversário. Isso. Muito bem. Tá, depois eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que eu fiz o download, da imagem, qual o aplicativo que eu uso pra fazer a arte, né? Do nome e tudo, tá certo? Vou continuar aqui, gente. Porque tem um certo pequeno aqui que tá igual pinto no lixo comendo papel. Então, eu vou... Vocês não tão me vendo direito, tá? Mas eu vou mostrar o que eu vou fazer. Aqui é os nomezinhos bandeirinha que eu imprimi em casa mesmo. E em uma cartolina eu colei um papel em cima do outro, né? A gente imprime nesse tipo de papel aqui, fininho. Aí eu peguei uma cartolina pra ele ficar mais resistente. Cola mesmo de papel e cortei e colei em cima, tá? Pra poder ficar mais resistente, né? Daí, com cola quente, eu vou unir todo o nomezinho dela numa fitilha branca de... Você tinha que fala? Não sei, uma fitilha, tá? E a pistola de cola quente, tá? E aí, com canceita de live de vez em cima? Não sei, não sei. E aí, com cola quente. E aí, com gasolina? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto